E falar dessa grande mulher, dessa grande senhora, eu gostaria de parabenizar e usar a tribuna para também falar um pouco. Pois é, o senhor vai dar também. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores funcionários da Casa do Leite. Boa noite a toda a plateia que nos honra com a presença de vocês, senhores professores. E para falar da senhora Ana Silva, no qual, nobre colega vereador, ministro, parabenizo. E eu tenho certeza que os demais colegas vereadores também, eu não falo o nome da presidente e o nome de todos, homenagear essa grande mulher, essa pessoa que dedicou a sua vida, 28 anos, trabalhando, trabalhando, contribuindo para a melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho. E principalmente para mim, que eu tenho a senhora e todos os seus familiares, até, inclusive, o saudoso Salviano, uma pessoa que está ao lado de Deus, que eu tenho um carinho imenso por todos vocês. Isso ainda é uma homenagem até muito pouco. A senhora merece muito mais, pelo tanto que a senhora já fez por esse município e ainda continua fazendo. E por também ser uma mãe de família exemplar, que hoje a senhora pode ter orgulho dos filhos que a senhora tem. Pessoas que representam o nosso município, levando o orgulho de representar a Lucélia aí fora. A oportunidade que nós não tivemos aqui para outros pais famílios, mas o Max foi e está honrando o nosso nome, o nome de Lucélia, representando a irmã Esporte. O Chá e nem se fala. A sua mora, seus netos, são todas pessoas que contribuem para o nosso município. O meu muito parabéns. Em nome da senhora, quero agradecer a todas as funcionárias, a todas essas pessoas, que, infelizmente, um tempo atrás foram esquecidas e agora estavam sendo lembradas. Em questão da sonobridade, que o Vinícius acabou de falar, no qual vocês levantavam aí de madrugada para poder prestar um serviço de limpeza pública ao nosso município. E vocês não tinham recebido esse benefício que era o direito de vocês. Então, doutora Zilda, um Deus e pague a senhora, um Deus e pague de todos os cidadãos lucéliense, dessa Câmara de Vereador e do nosso prefeito. O meu muito obrigado da senhora e a todas as famílias. Continua em discussão. A moção... Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com a missão. Aprovada por unanimidade. Nesse momento, retiramos a rádio difusora do ar, por alguns minutos, para que possa ser entregue a moção à urna geata. Ministro, para que possa ser entregue a moção à urna geata. O que está a rádio difusora do ar, por alguns minutos, Obrigado. 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 Obrigado.